Música Começa agora, aqui na Record Marabá, mais um Balanço Geral, o melhor da informação na tela da sua televisão. Com você, Milton Faria. Estamos no ar mais uma vez com o nosso Balanço Geral aqui na tela da Record, vivendo com você mais um dia de informação, de notícia, aliás, o melhor da informação chegando a partir de agora na telinha da sua televisão. Eu, Milton Faria e toda a equipe do Balanço Geral, estamos no ar a partir de agora, aqui na tela da Record, nesta quarta-feira, dia 17 de abril. Depois de amanhã nós temos aí o dia do soldado, nós temos o dia do índio. Lembra-se hoje, no 17 de abril, o chamado Abril Vermelho, né? Todo aquele incidente envolvendo trabalhadores sem terra e a Polícia Militar na curva do S. Eu acho que todo mundo se lembra. Então nós estamos vivendo aí o mês de abril, amigo. Não é brincadeira não, né? Hoje aqui no nosso Balanço Geral você vai ver, vem aí mais uma campanha de vacinação. Animais domésticos vão ser imunizados contra a raiva. Corpo de idoso ficou cinco horas aguardando o laudo para ser liberado para a família. Você viu essa matéria essa semana. Mas vamos ver hoje a sonora do secretário de saúde sobre este assunto. Liberação. Laudos de liberação. O Regimento Floriano comemorou 277 anos de existência ontem com solididade militar e homenagens. Empresário Demétrio Ribeiro continua preso em São Domingos do Araguaia. A filha do empresário, que é advogada, comenta em entrevista os motivos desta prisão. Sindicatos se movimentam e convocam os servidores para a Assembleia Geral nesta quinta-feira. Médicos e enfermeiros passam por treinamento com o objetivo de evitar mortes maternais. Aquela morte entre o decorrer do parto e o pós-parto. Tanto da mamãe quanto da criança. Nós temos ainda também as manchetes de jornal. Hoje eu recebi também, através do Face, um protesto dos servidores do HMM contra a privatização que se aproxima. São assuntos que a gente debate hoje, aqui no nosso Balanço Geral, que a partir de agora está no ar. E vamos ao nosso Balanço Geral, edição de hoje. Muito obrigado pelo carinho da sua agradável companhia. Deixar um abraço ao meu amigo Jaime Laurindo. Eu costumo brincar com ele. Laurindão, grande Jaime Laurindo, na sua residência na Folha 31. Deixar um abraço também a Maria Clara, a essa altura está estudando. Deixar um abraço também aí, com certeza, aos nossos amigos aqui pela Nova Marabá, ali pelos escritórios de advogacia, ali normalmente o Balanço Geral tem uma boa audiência. Muito obrigado a todos por aí, né? E vamos ao que temos hoje no programa. Vem aí mais uma campanha de vacinação. Os animais domésticos são o alvo agora. E deverão ser vacinados cães e gatos contra a chamada raiva animal. Na tela do Balanço, abrindo o programa de hoje. Há informação de que neste mês se iniciará a campanha antirrábica no município, a partir do secretário de Saúde, Najib Mutraneto, durante uma coletiva à imprensa quando anunciava uma outra campanha de vacinação. A campanha antirrábica está agendada para ter início no dia 22 deste mês. A campanha se estenderá até o dia 30 de maio e tem como meta vacinar 55 mil animais domésticos. Isso vai ser um verdadeiro mutirão porque nós queremos fazer uma cobertura que não tem sido feita ao longo desses anos também, né? E a gente anda correndo risco de ter casos de raiva no município. Então nós precisamos cobrir o maior número de animais possíveis para evitar algum problema dessa natureza que a gente sabe que é fatal. A melhor forma de se evitar a doença é a vacinação dos animais domésticos. Vacinação que, de acordo com o secretário de Saúde, irá acontecer através de um mutirão. Para dar mais agilidade na campanha, a vacina também estará disponível no centro de controle de zoonoses. Que as pessoas pudessem ir ao centro, se dirigir ao centro de zoonoses, né? Para que agilize a vacinação dos seus animais e não fiquem esperando que a vacina chegue na sua casa. Porque dessa forma a gente vai atingir com certeza, de maneira mais fácil, a nossa meta. Isso vai facilitar o nosso trabalho. Pois é, eu quero fazer uma correção. Ontem nós fizemos aqui o lembrete. em nome do Simões, que é um amigo nosso aqui. O Simões tem 65 anos de idade, não está muito bem de saúde, reside aqui em Marabá e está sofrendo ameaça de morte por parte do vereador de Nova Ipichuna, João Batista Filho. Houve uma situação da venda de uma rabeta, de um motor a este vereador, quando ele ainda não era vereador. E quando, já eleito, ele foi cobrado pelo Simões, ele ameaçou o Simões de morte, perguntando ao Simões se ele queria ir para a sepultura. O vereador teria ido mais longe, segundo o Simões, e teria dito o seguinte, eu agora posso mandar matar você. Eu acho que isso é uma quebra de decoro parlamentar, na minha visão aqui, eu acho que tudo comprovado aqui. O certo seria que o vereador João Batista Filho, que é vereador, estou até com a queixa que foi dada na delegacia, está aqui nas minhas mãos, eu acho que o vereador deveria procurar o Simões, pagar essa dívida, se é que ela realmente existe, pagar, pedir desculpas pelo que ele disse, tentar entrar num acordo, porque é nada melhor do que um acordo para resolver as questões, as pendências. E lembrar que não é o presidente da Câmara de Nove Peixuna que tem que vir aqui, não, porque isso não se resolve isso, politicamente, não. Isso quem tem a responsabilidade em cima desse assunto é o vereador que deve simplesmente procurar entrar em contato, resolver, fazer um acordo e tal, porque não tenha dúvida, esse vereador vai ter dor de cabeça, já foi feito uma queixa na polícia, o Simões está entrando no Ministério Público, essa coisa vai longe. E para o político, isso não é um bom negócio, ter uma imagem arranhada. Vereador, venha para Marabá, resolva o problema, pague ao cidadão a dívida que ele alega que o senhor deve e pare de ameaçar as pessoas de morte, que isso é uma coisa muito feia. O senhor é vereador e tem que trabalhar a favor da sociedade e não ficar apontando o dedo para os outros e ameaçando. Que vergonha isso. Se tem algum parente do vereador aqui, nós vamos lembrar disso todo dia aqui, até o vereador resolver dar um pulo aqui em Marabá e acertar essa situação aí. Que vergonha. Segundo a mostra de Dança Eva Chaves, Marabá, neste centenário, a dança te abraça. Essa movimentação é da Companhia Iaguara, dirigida pelo Cláudio, ocorre dia 21 de abril no estacionamento do HSBC, a partir das 17 horas, e tem o apoio, o patrocínio oficial da Sinobras, do nosso amigo Leandro, nosso amigo Milton Lima e de todos os funcionários, é claro, né? Então pinte lá, vá prestigiar. E você pode fazer até a sua inscrição também, ligando para 9191-7674, 9191-7674, você fala com o Cláudio, né? É a boa. Farmácia do Trabalhador do Brasil. Olha, a farmácia do Trabalhador do Brasil, a gente não cansa de dizer isso aqui todo santo dia. É onde você vai comprar o medicamento mais barato do Brasil, vai ter descontos que chegam a 90%, vai poder parcelar as suas compras no cartão e se você comprar três caixas do mesmo medicamento, aquele de uso contínuo, você vai levar a quarta caixa e não vai pagar absolutamente nada. Você tem aí umas imitações da farmácia do Trabalhador do Brasil. Eles colocam na cor vermelha, aproveitam a propaganda e ficam nadando de braçada aí. Mas lembre-se, a farmácia do Trabalhador do Brasil é a farmácia do Trabalhador do Brasil. O resto é imitação. Fala aí, Reginaldo Rossi! E com vocês, o rei Reginaldo Rossi! Parabéns! Para! Não é por aí, não. Hoje em dia existem muitas imitações, mas, original como Rossi, só a farmácia do Trabalhador do Brasil. E é por isso que nós temos que prestar muita atenção a essa marca. Ela é a garantia de uma empresa séria e que faz o melhor para você. Farmácia do Trabalhador do Brasil. Original como Rossi e ponto final. Farmácia do Trabalhador do Brasil. Sempre uma pertinho de você, em todos os núcleos de Mara. Aliás, espalhada também em toda a região norte do Brasil. Norte, as regiões norte e nordeste. Farmácia do Trabalhador do Brasil, porque nessa logomarca, nesta, você pode confiar. Essa semana nós mostramos uma matéria aqui de uma família revoltada, porque faleceu o idoso na família, que era avô de uma das pessoas lá. Então, era uma pessoa querida. E a liberação do corpo levou cinco horas para acontecer. Vamos ver a matéria para você entender um pouquinho melhor. Os netos velaram o corpo do avô por mais de quatro horas numa das entradas do Hospital Municipal de Marabá. Eu vou ter que velar meu avô aqui. É um desrespeito, tá? Esse pessoal aí de dentro tem que criar vergonha na cara, gente. De acordo com a neta, o sofrimento da família começou ainda em casa, quando o seu Alfeu Zanini morreu aguardando atendimento médico. A gente ligou várias vezes para o SAMU, pedimos que o SAMU fosse. O carro estava quebrado, o outro estava atendendo, só tinha um para atender. Fomos na Climec, chegou lá, a única coisa que eles falaram é R$ 15,00. Falei, não, não é o dinheiro, eu só quero que vá buscar meu avô. Aí o que aconteceu? Não tinha motorista. Aí a gente chega aqui, a situação foi assim que ele faleceu em casa, essa é a confusão. A gente pode fazer o quê? Não tinha como levar, não tem ambulância. Fui com todo carinho com a médica daqui, trata a gente totalmente com descaso. Eu sou da área da saúde, eu sou dentista, e eu sei, nunca tratei ninguém mal, eu acho que todo mundo precisa. Então você tem que tratar com carinho. diante da morte do idoso, os familiares começaram então a dar início aos procedimentos funerais, contrataram a funerária e levaram o corpo até o hospital da cidade em busca do atestado de óbito. Mas ao chegar à casa de saúde, se depararam com a falta de atendimento. A única coisa que eu estou pedindo, gente, declaração de óbito do meu avô, para me velar ele da maneira que ele merece, não dessa maneira aqui, igual um cachorro. Meu Deus do céu, que cidade é essa? Marabá só está piorando, e ninguém vê isso aqui, cara. Foram cinco horas de espera até que o hospital liberasse o documento necessário para que o corpo fosse preparado para o velório junto a outros familiares e amigos. E isso só aconteceu na troca de plantão dos médicos. Fazer a gente esperar esse tanto de tempo, desde as sete da manhã até agora, entendeu? Para depois assinarem, sem vir o corpo, ninguém vê o corpo. Isso é uma sacanagem, rapaz. Isso aqui, Isso aqui é um... Está uma barbude isso aqui, entendeu? Está aqui, ó, certidão de óbito na minha mão. Não veio ninguém aqui fora. Por que não liberaram antes, então? A respeito desse assunto, e com relação a toda essa demora, a gente tem aí uma sonora com o secretário de saúde, Najib Mutran Neto, e ele vai se posicionar a respeito disso. Porque não tenha dúvida que esse tipo de informação acaba resvalando para todo lado, principalmente quando se trata da morte de uma pessoa idosa, que é querida pela família, que vai deixar sem dúvida nenhuma saudades, né? É todo um componente sentimental que envolve isso aí, além do sofrimento pela perda. Vamos ver o que tem a dizer aí o secretário de saúde. Eu não acredito que haja falta de ambulância no SAMU. Se antes, que só tinha uma, estava dando conta, e hoje que tem quatro, né? E outras ambulâncias, porque numa hora de uma emergência, se precisar, tem mais da outra. Se não tiver nenhuma do SAMU, tem aqui no Pátio, é ambulância que dá para sair. Eu não creio nisso. Agora, a questão do médico. É aquilo que eu falei. O médico que estava de plantão, talvez pense como eu. Ele não conhecia o caso, não conhecia o paciente. Esse paciente nunca tinha passado pela mão dele. Ele não quis assinar o atestado de óbito. E o outro, que assumiu o plantão, depois achou que não tinha nenhum problema assinar o atestado de óbito e assinou. São essas coisas que eu digo para vocês. Isso é muito pessoal, é muito de cada profissional também. Você sabe qual é o maior drama da existência humana? Aquela questão existencial humana? É a morte. Porque é aquela velha história, né? Não se sabe nunca quando ela vem e de que maneira virá. A gente sabe que ela virá um dia. Mas acontece que conviver com isso, quando você perde, de repente, uma pessoa querida, seja um amigo, um parente próximo, a esposa, quem sabe, não tenha dúvida. Essa coisa envolve, assim, sentimentos que não dá nem para explicar, né? Verdadeiramente. Meus amigos e minhas amigas aqui do nosso Balanço Geral, eu quero fazer aqui um lembrete a você que está acompanhando aqui o nosso programa. Olha, o melhor prazo, o melhor preço, as melhores condições de pagamento. Não, não é história de novela, não. A Citilar é assim. Tem tudo isso para você. sempre fazendo o melhor para você. Fogão quatro bocas com acendimento automático. Você paga só R$ 299,00. Na Citilar, meu filho, as coisas andam assim, gente. Celular Samsung para dois chips com rádio FM em dez vezes sem juros de R$ 12,90. Aquela prancha para deixar o seu cabelo, é? Diga aí. Só não pode molhar, que a coisa pega, né? Mas a prancha, olha só, você vai pagar somente R$ 31,90. Não vai ficar com o cabelo lisinho, vai poder, né? Pois é. LCD 29 polegadas com conversor, você paga R$ 999,00. O ar-condicionado Springer, classe A no consumo, mensais iguais de R$ 69,90. Hoje na Citilar, um belo dia para você economizar. Todas as lojas Citilar de portas abertas para você. Olha, eu volto daqui a pouquinho e nós vamos ver no próximo bloco que o Regimento Floriano comemorou 277 anos ontem com solidariedade militar, homenagens e etc. Empresário Demetrio Ribeiro continua preso em São Domingos do Araguaia. A filha do empresário, que é também advogada, comenta em entrevista os motivos dessa prisão. A gente volta já já. Nós já estamos de volta aqui na tela da Record. No centro, levanta da mesa ali, levanta o Hélio Tolima, senta a minha amiga Cleidiana, como sempre muito simpática, muito na dela, grande menina, com certeza. Deixar um abraço à família da Cleidiana lá na Folha 5, acompanhando a nossa programação. Eu ainda continuo aguardando aquela muda de goiaba até hoje. Eu vou te contar um negócio. Ô budinha de goiaba que não vem. Nós trabalhamos em nome do Paintball. Que parque Paintball, uma área de 3.300 metros quadrados, anexo ao Rio Tocantins. Fica aí na boneada das mangueiras. Lanchonete, futebol de sabão, boliche humano, tudo para você aproveitar, se divertir, levar a família. Criançada a partir dos 8 anos pode participar. Beleza! Você pode comemorar também aniversário, confraternização, evento, aquele evento que você vai fazer, aquele encontro, né? Dá um pulinho lá no Que Parque Paintball ou dê uma ligadinha para marcar agora. 91890073 e 81519495. Dona Lene e o seu neto estão lá. Olha, nós temos uma homenagem de aniversário hoje na tela. Olha a fotografia da criança aí. Vamos homenagear aqui em nome da família. Olha, nesse dia, que você seja muito feliz, continue sendo essa criança especial, maravilhosa. Feliz aniversário. São os votos dos papais Augusto e Dona Josinete, que hoje pela manhã deixaram aqui a sua fotografia e deixaram um pouquinho de amor para a gente passar pela telinha da televisão também aqui para você. Viu, querida? Parabéns a essa querida criança em nome da família, dos amiguinhos e, é claro, parabéns a todos aqueles que sejam de aniversário hoje. Está rasgando a folhinha, recebendo aquele abraço, aquelas homenagens pelo telefone celular. Maravilha! Parabéns para você, né? Que Deus te proteja por aí, te conceda saúde e alegria. Tudo de bom para você. E já que nós estamos falando no clima de festa aqui, de alegria e de aniversário, vamos falar do Regimento Floriano, que ontem comemorou 277 anos de existência. Em Marabá, menos tempo, né? Mas a existência do Regimento, 277 anos. Ontem teve formatura militar, ontem teve homenagens, inclusive, às pessoas convidadas, colaboradores lá do GAC de Selva, comandado pelo Coronel Lopes Cora. Vamos ver aí os detalhes nessa reportagem. Em comemoração aos 277 anos de existência do Regimento Floriano, o primeiro grupo de artilharia de Campanha de Selva, esteve em festa na manhã desta terça-feira. Para comemorar os 277 anos da primeira unidade inspecionária da Amazônia, militares participaram de uma formatura. E alguns civis foram homenageados. Para eles, certificados de amigo do grupo foram entregues. A finalidade das homenagens na solenidade fortalecer o elo de amizades e assim apresentar aos civis a história da unidade desde sua criação no Rio de Janeiro até sua vinda para cá. História que também é possível conhecer através deste acervo localizado na própria unidade. O primeiro Jacir de Selva é uma unidade histórica no Exército. É a única unidade expedicionária da Amazônia. Ele foi criado em 1736 e foi transferido do Rio de Janeiro para cá, para Marabá, em 6 de julho de 2005. Por quê? Porque aqui tem uma brigada, uma brigada forte que precisa de uma unidade de artilharia. E esta unidade estava há muito tempo no Rio de Janeiro e não havia mais a necessidade de ter em vista outras unidades que lá existem. E veio para cá, com todo o seu acervo histórico. O nosso espaço cultural está aberto à visitação de toda a sociedade de Marabá. Tem bastante fato bacana para ser apreciado, para ser estudado. É interessante que o pessoal venha visitar. As portas estão abertas para a população civil. Do o décimo, centésimo, sétimo aniversário do Regimento Floriano, que tem uma história de heroísmo dentro das fileiras do Exército Brasileiro, que remontam ao século passado e que tem também uma manifestação de patriotismo durante a Segunda Guerra Mundial e que vem trabalhando sem dúvida nenhuma para aprimorar também com certeza mais essa técnica de combate através do GAC adaptada à selva. Ontem, inclusive, fizemos um vídeo que foi produzido aqui, que foi exibido lá para os convidados e tal. Quero deixar um enorme abraço aqui ao Coronel Lopes Cora, a todos os seus comandados, deixar um abraço à 23ª Brigada de Fantaria de Selva na pessoa do General Teófilo e, sem dúvida nenhuma, Selva! Um abraço aí para o pessoal carinhoso. Agora, infelizmente, a notícia não é boa, não. O empresário Demetrio Ribeiro continua preso lá em São Domingos, da Araguaia e se informou isso, falou aquilo, tem um fala-fala danado, né? Então, hoje, a filha dele, que é advogada, ela convocou a imprensa para uma entrevista e essa entrevista que você vai assistir agora, o trabalho foi desenvolvido pela Lei de Anistia, que ontem foi a São Domingos do Araguaia, mas me parece que o delegado Vinícius, que está responsável por esse caso, ele pediu que o pessoal voltasse hoje, que ele ia dar uma entrevista completa, mas nós resolvemos trabalhar também com a entrevista da filha do empresário Demetrio Ribeiro. Você vê agora aqui na tela da Record. O empresário está preso na delegacia de São Domingos da Araguaia, a 55 quilômetros de Marabá. Demetrios Fernandes Ribeiro foi condenado por atraso nos pagamentos de pensão alimentícia no valor de 50 salários mínimos para a ex-mulher Naila Uitman, de quem está se divorciando há cerca de dois anos, como explica a filha que também atua como advogada de defesa. Ele foi condenado a uma pensão alimentícia provisória no valor de 50 salários mínimos e que isso já está gerando um acúmulo de mais ou menos um milhão de reais. E ele não tem essa condição de pagar esse valor, os processos estão correndo e, inclusive, ele se entregou espontaneamente, ele não tem o intuito nem a intenção de fugir da lei nem do que está acontecendo. Então, nós, eu como advogada, entre outros, nós estamos tomando as providências para que isso, para que seja o valor que ele realmente pode pagar. Inclusive, ele está pagando a pensão, mas o valor que, no momento, ele está podendo arcar. Demetros Ribeiro está sendo mantido preso não numa cela, mas num quarto separado de outros presos. Ele não quis falar com a imprensa. De acordo com a polícia, Demetros Ribeiro é preso cível, por isso, o tratamento é diferenciado. O primeiro suplente de senador já foi tido como um dos empresários mais sucedidos em Marabá até 2007, quando as crises financeiras tiveram início na Uzimar, a primeira siderúrgica a ser fechada no Distrito Industrial da cidade. Isso ainda está sendo discutido, está sendo visto e eu tenho certeza que na sentença final vai ser definido o valor justo e correto que, no momento, ele pode pagar. Que a condição financeira do senhor Demetros não é mais aquela condição que ele tinha anterior. E hoje é uma outra realidade, como todo mundo sabe. A realidade não só dele, mas como de todos os empresários é bem diferente. O empresário Demetrio Ribeiro, ainda nos tempos do... quando ele adquiriu o SBT e que ele tinha uma participação no programa, de um programa, ele, naquele momento político e tal, ele investiu bastante em campanhas políticas, inclusive do senador Mário Couto, ele é suplente de... deve, continua ainda suplente de senador e tal. Você sabe como é que é? De repente você usa um programa, você fala as coisas, você arruma quem te adora e arruma quem te odeia, né? Então, essa é a grande verdade. E o Demetrio acabou conquistando inimizades. Ao falar mal de muita gente, todo mundo se lembra aí das pegadas em empresário, em políticos, etc. Então, o Demetrio é aquele homem que arrumou algumas amizades e muitas inimizades e muitas antipatias. A filha dele não tem nada com essa questão. A questão do Demetrio hoje é uma questão familiar, uma questão para se resolver lá a nível de justiça e tal. Mas, nesse momento, aqueles que, de repente, não amam muito o Demetrio Ribeiro, estão aí, os telefones não param, ligando para lá, ligando para cá, olha, o homem está preso, não sei o que e tal. Então, é o teu negócio, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente faz, de que maneira a gente age, porque em algum momento nós vamos nos encontrar com a gente mesmo, com aquilo que a gente produziu, com aquilo que a gente falou, com aquilo que a gente, infelizmente, às vezes, ilou. E é o que está acontecendo no momento. Eu estou acerto para que essa coisa acabe bem e que, sem dúvida nenhuma, ele volte para o convívio dos seus negócios, etc. Agora, é o teu negócio, pensão alimentícia, filho, você tem que pagar. Não tem conversa, isso aí é uma questão séria, porque aí não é uma questão penal somente, é uma questão social. Envolve crianças, essa coisa toda, então, não tenha dúvida. Vai se ajeitar as coisas aí, mas a dívida vai continuar existindo e o empresário, com certeza, vai ter que pagar. Se não tem a dúvida, vai ter que pagar. Jogador de futebol, milionário aí, acaba indo para a cadeia porque não pagou, você imagina um empresário aqui em Marabá. Não é verdade? Ora, ora, ora. Daqui a pouco, a gente volta, sindicatos e movimentos e convocam os servidores para a Assembleia nesta quinta-feira. E médicos e enfermeiros passam por treinamento com o objetivo de evitar mortes maternas. É um minuto só. A gente não demora, não. Estamos de volta já, já. Nós já estamos de volta na tela da Record e é hora de manchete de jornal Folha do Pará. O nosso amigo Paraguaçu deixou aqui hoje o jornal. Tem aqui uma foto que foi tirada durante o café do Centenário. Aqui se comenta também Comissão Brandão, a luta pelo Estado de Carajás. Olha, essa questão da luta do Estado de Carajás, isso foi, iniciou em 1989, ainda na época do professor Brandão, do José Soares. Até a comissão trocou agora a presidência, quem assumiu foi a professora de idiomas, Magda Gobira. Mas essa campanha acabou servindo como tema de campanha e continua trazendo muita gente de fora que quer pegar uma boquinha nessa questão do Estado de Carajás. Então, isso aí é mais uma bandeira de luta. É claro que existe muita gente séria envolvida nisso, mas existe muito aproveitador aproveitando essa bandeira do Estado de Carajás. Eu quero deixar um abraço aqui ao professor Brandão, meu particular amigo, ao Zé Soares, que foi candidato a vereador nas últimas eleições, não conseguiu se eleger, mas é o homem que mantém aí a comissão Brandão em andamento, né? E deixar um abraço à professora Magda Gobira, que agora está com essa responsabilidade a mais nas mãos, né? Um abraço e vamos em frente. E não vamos permitir que esse Estado de Carajás seja apenas uma bandeira de luta para dar colher de chá para neguinho que vem de fora para se dar bem em Marabá. Abra o olho, meu caro, conversa tem muita, verdade nem tanto, né? Bom, aqui tem mais, tem a Comenda do Centenário, aqui tem, o jornal está repleto de informação aqui, é o meu amigo Paraguaçu, a Folha do Pará. Obrigado, Paraguaçu, grande abraço aí para você. O Diário do Pará traz, infelizmente, uma manchete de violência. Vítimas, violência, mira, jovens e PMs. Os paraenses convivem com a rotina de assassinatos que às vezes somam até 12 por dia. Jovens estão cada vez mais presentes nas estatísticas das vítimas e mesmo policiais militares já se tornaram alvo da bandidagem. Bom, aqui vai jogar o Remo e o Flamengo. É a hora do tudo ou nada, O Remo encara um Flamengo empolgado com a vitória em Clássico. Faraó, a Mubi vai gastar 720 mil em um ano com aluguel de hotel. Pode? Quem não pode, quem pode, pode, quem não pode, não pode, não é verdade? Na internet, bandido pregava ódio à polícia militar. É bandido, é bandido, bandido não fala, bandido vai para a cadeia. Na Câmara, pedido abertura de CPI das obras do BRT. A Telegram foi assaltante e invada em casa de oficial da PM. Você pega o jornal hoje, amigo, e você, sabe, o que, o que, encabeça os noticiários, hoje é violência, todas as formas de violência. Ou nós tomamos, sabe, uma atitude no Brasil, sabe, para eleger melhores deputados e fazer com que as coisas mudem, ou isso vai piorar muito. Um país que vai sediar uma Copa do Mundo, que vai ter um encontro da juventude, agora com a presença do Papa, gente do mundo inteiro, presente no Rio de Janeiro, a gente precisa mudar as coisas no Brasil. Não dá para continuar como está. Não dá. Agora aqui tem uma notícia boa. Saúde, a insulina vai voltar a ser produzida no Brasil. A expectativa é que o medicamento usado no tratamento da diabetes chegue às farmácias em 2014, produzido no Brasil. Nós temos uma inteligência rara no Brasil, vamos falar de técnicos, pós-graduação e etc., e cabeças incríveis que saem das nossas universidades no dia a dia. Nós precisamos aproveitar essa moçada toda e mantê-las no Brasil, porque o Brasil tem inteligências raras e a nossa dependência hoje de tecnologias, ela fica cada vez menor. As tecnologias são nossas no Brasil, graças a Deus. Diário do Pará, circulando hoje. A sociedade brasileira, a grande parte, faz a coisa certa, faz a coisa boa. A minoria, a minoria é que faz a coisa errada. E infelizmente, entre essa minoria de gente que faz coisa errada, você procura nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e principalmente na Câmara Federal e você vai encontrar os responsáveis em grande parte por isso que está acontecendo. São os caras que legislam, que fazem as leis e que se preocupam muito mais consigo mesmos do que com aquilo que vai chegar à sociedade. Então, depurando o seu voto, você vai ajudar a melhorar as coisas. Parar de votar porque trocou com a camisa, porque o cara arrumou um emprego para não sei quem e tal. Aquela história, votar em cidadãos um pouco melhores para esse país. Muito obrigado aos jornais que chegam aqui no dia a dia do Balanço Geral. Muito obrigado. Sindicatos se movimentam e convocam os servidores para a Assembleia nesta quinta-feira, portanto, amanhã. Vamos ver aí a entrevista gravada hoje pela manhã pela Leidiane Silva. Desta vez, o público-alvo são os mecânicos, operadores de máquinas pesadas e motoristas que trabalham na Prefeitura. De acordo com o presidente do Servimar, o objetivo é discutir sobre as gratificações cortadas pelo novo governo. Aproximadamente 170 profissionais estão nessa situação. Essa Assembleia vai acontecer amanhã às 16 horas na Câmara Municipal. A gente já convocou, já fez a convocatória por escrito, mas estamos relembrando aos companheiros a necessidade da participação de todo mundo, que o prefeito garantiu a presença dele lá através do Pedro Souza e esperamos, claro, que ele realmente participe junto com a gente e achar a solução para resolver o problema dos companheiros. Porque vocês imaginam o que é um motorista ou um operador de máquinas pesadas ganhando o salário mínimo. Antes eles ganhavam para ter uma idade tirada deles 70% do salário deles, que era uma gratificação que eles ganhavam e essa gratificação foi tirada e nunca conseguimos repor ela. Por isso, essa discussão que é a principal discussão, tem outras questões, questão de situação do trabalho deles e tal, mas a principal é ver como resolver essa questão dessa gratificação dos companheiros para que eles não fiquem ganhando o salário mínimo até porque não faz sentido. nós inclusive temos proposta para isso, foi por escrito, nós temos uma tabela de preço desse pessoal, quanto é que deve se ganhar e aí que a gente vai fazer esse debate lá para ver se a gente chega num acordo que não tem que a gente partir para uma coisa mais radical. Agora, veja bem, veja bem, ainda mais ou menos em relação a esse assunto que você viu na entrevista, o que eu recebi hoje através do Facebook pela internet. Aqui diz, o grande problema do HMM chama-se médicos. Médicos, é o que está escrito aqui. Privatização não é a solução. A solução é o ajuste no atendimento médico, esses profissionais chegam ao hospital, dirigem-se direto ao repouso médico, só atendem no ambulatório se forem chamados e só querem atender dez pacientes por vez, causando uma verdadeira aglomeração de pacientes pelos corredores do hospital. Todos os setores do HMM funcionam normalmente, menos esse serviço, porque os médicos novos que chegam ao HMM já entram no esquema vicioso dos outros, mais velhos, uma verdadeira manipulação preguiçosa. Está escrito aqui e não foi eu que escrevi. Funciona assim, médico fixo de 19h30 a 23h, depois troca de médicos às 2h, para cada, ficando no repouso, só vem atender se for chamado pelo enfermeiro. Atendimento das 20h às 23h, uns atendem, cinco outros, dez, revezam entre eles, também tem que ser chamado para o atendimento. A privatização só irá mostrar a incompetência dos profissionais de Marabá que não conseguem administrar o próprio hospital da cidade em que moram. A solução seria unidade básica de saúde com atendimento 24h nos três núcleos. Isso foi promessa de campanha, você lembra? Você lembra? Agora fala em privatização, mas antes era a construção das UBs, as unidades básicas de saúde. Já esqueceram o que falaram na campanha? Aqui tem mais. Iria desafogar o HMM, o HMM atenderia somente os casos de internação, cirurgias e especialidades, o remanejo de profissionais para essas unidades básicas de saúde, o dinheiro que seria repassado à empresa para administrar o HMM seria usado na implantação de serviços como o ECG digital, mamografia, o ESG e aparelho de raio-x. A privatização, segundo o que eu recebo aqui, atrasaria o atendimento ao paciente, reduziria o acesso dos familiares e que menciona-se aqui o hospital regional. O paciente chega pela manhã, consegue fazer o exame à tarde, mas o resultado só sai em 30 dias. Isso está tudo escrito aqui. É claro que não tem assinatura, porque quem denuncia obviamente não vai se colocar aí. Qual é a sua opinião a respeito do que acabou de ser colocado aqui? A nossa página no Facebook está aberta, é o BG Marabá e a página do Milton Faria. Procure lá e deixe sua opinião para a gente saber o que você pensa. Por enquanto, tem gente que é contra a privatização. E essas unidades básicas de saúde, isso foi promessa de campanha como tantas outras promessas foram feitas e infelizmente nem começaram a ser cumpridas. Vamos fechar o programa falando desse treinamento de médicos e enfermeiros que passam por treinamento com o objetivo de evitar as mortes maternas que queimaram o filme. Veja aí. Estão participando do treinamento médicos e enfermeiros de 11 municípios da região. São profissionais das áreas de ginecologia e obstetrícia que trabalham diretamente com mulheres em gestação. Para Marabá foram disponibilizadas seis vagas. Segundo a CESPA, o município ocupa a primeira posição no número de mortes maternas no sudeste paraense. Só este ano são três os casos, praticamente um por mês. A gente sabe da problemática que vem acontecendo na nossa região, mais especificamente, a quantidade de casos de óbitos maternos. Geralmente são as cardiopatias, eclâmpsia também entra, então assim, hemorragias. Então essas são as principais causas de morte materna. A CESPA contratou especialistas de outros estados brasileiros para ministrar palestras mostrando aos profissionais como identificar problemas e tentar evitar a morte materna. Mas o treinamento não ficou só na teoria. Um dos palestrantes, doutor Lucas Silva, de Minas Gerais, realizou dois partos no materno infantil que pode ser acompanhado pelos profissionais tanto no centro cirúrgico quanto em tempo real por meio de um telão instalado no CTA. Para doutor Francisco de Assis, as informações repassadas são importantes. Entretanto, disse que é preciso muito mais do que treinamento para que o trabalho nas casas de saúde tenha bons resultados. Que fique bem claro que o hospital materno infantil é a ponta final da assistência. Então se não houver uma melhora na assistência do pré-natal em conjunto com a criação do pré-natal de alto risco que no momento não existe marabá, isso vai surtir o efeito desejado porque o médico ele não faz milagre ele só faz medicina e o treinamento que está sendo dado é para a gente fazer medicina e não milagre. Então que fica esse recado aí para o gestor para melhorar as condições da assistência antes do problema acontecer. Não tenha dúvida que essa questão de morte tanto de parturientes quanto de bebês isso queimou muito o filme da saúde em Marabá. Em Goiânia eu vi esses dias parece que Goiânia eles até proibiram o atendimento e até a transferência de crianças justamente por problemas parecidos com os nossos aqui. Aqui a coisa continuou como o Dantes no quartel de Abrantes e aqui acontece uma outra situação. Aproveitando o caos que nós temos na saúde você encontra uma clínica em cada esquina porque o estadão o mesmo estadão que atende no hospital A atende no hospital B atende no HMM atende não sei aonde e eles sabem o caos não são bobos nem nada abrem clínicas e você é obrigado a ir para a clínica onde o atendimento é uma porcaria também na maioria deles delas e você ainda tem que pagar se você não tiver milinho você já era porque além da consulta que você paga entre 150, 200 até 300 reais ainda tem laboratório você ainda tem que comprar o medicamento ainda tem que fazer todos os exames é de toda essa problemeira da miséria humana é que sobrevive um sistema de saúde no Brasil que é uma vergonha para todos nós agora é o teu negócio isso vai mudar quando? final do Balanço Geral a gente volta amanhã se Deus quiser e com certeza sempre dizendo que tem que ser dito doa quem doer estaremos aqui ao meio dia não percam o encontro porque nós estaremos aqui todos nós do Balanço Geral se Deus quiser e com certeza boa tarde até amanhã a gente volta Legenda Adriana Zanotto